Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Começou! 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 Ta olhando pra direita, pô. Tu deixou o cara me matar. Tem gente que veio... Tem que olhar pra todos os lados, bicho Não, tem que olhar pra um lado e olha pro outro. É assim, confiança de teammate. Então, caramba! Eu tava olhando pra esquerda. Tava olhando pra direita e deixou o cara me matar, pô. Não caramba, eu tava olhando pra frente. Hum, tá... Vamos a a A! Luzindo cadastro. Tocha, vamos! Tava olhando pra frente. Nossa. Bravo, segura. Eu vou matar esse bicho aí que tu tava matando. Tu assume que ia roubar meu kill. Eu assumo que eu ia roubar tua kill mesmo, que eu tava atirando nele. Tu viu um laser atrás de ti? Bicho, esse cara da... Da bazuca daí, da granadeira, tá chato, bicho. Na moral, ele levou umas 3 kills, ou 2, sei lá quantos. Agora que eu vi que é Poseidon, mas também olha a conexão. Pode, mansa de barfé. Obrigado, minha amiga. Obrigado, viu? Pra me proporcionar esses momentos de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Tá vendo, cara? Minha mira não é ruim, entendeu? Minha mira não é ruim. Provavelmente eu tenho lag pra caramba e eu sou... Ah não, amigo. Ah não, vou morrer, vou morrer. Beleza. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Que isso, velho? Vão dar uma volta no mundo. Nossa, esse cara tava esperando. Ele veio pro outro lado. Safado, vadio. Vem. 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 Apareceu um glitch, na moral. Olha isso, o que que tá acontecendo? Toda vez que eu chego numa parte no mapa, ele... Eu morro pra uma explosão, eu não sei porquê. Cadê? Ah, mostra aí. Olha aí. Olha aí, olha aí, olha aí, calma. Cadê? Na parte da escadinha de madeira. Morri não É porque agora realmente Não aconteceu Mas caramba, bicho Tava muito chato isso Barra 8, cara Que coisa Beleza, peguei o cara aqui Tava enchendo o saco Tem um cara aqui em cima Tô vendo Já vi Pegou Peguei O cara conseguiu citar a granada em mim Ai não, não, não Bom dia, entra na casa, entra na casa Entra na casa Aproveitando o double XP Ou não, né O campo era bem aqui Enquanto o ar-bud está Nossa, não, não Não, eu mato muito, cara Na moral Na moral Eu ainda sou o último Também não pego nenhuma bandeira Olha, olha, olha onde eu morri Obrigado aí Inimigo São a anta Opa Ah, morri pro mapa Qual é a arma que o mapa usa? Me fala aí É a SM1 Elite? Deve ser Sim Quando vê tem um cara chamado mapa, tá ligado Que usam a SM1 Elite Não, não, não Não, não Não, não Cara, não te falar que eu consegui pegar a C no final Tipo, só pulei em cima dela Vai matar o cara Um cara que eu perdoe na B Sério Um cara que eu perdoe na B Vou dar uma volta no mundo Morrer pro mapa de novo Ele usou o Sniper dessa vez Café Vem pra C, por favor Deus fez tudo direitinho Merda, aqui não tem a terra Atrás, tem na frente Tá um suruba lá na B Na moral, vai lá Matei ainda, ó Matei dois, ó Ai caramba, ai caramba Quem é que tá me atirando? Peguei Atrás, atrás Ai, ai, ai Atrás Pô, esse cara é maior noob, cara Na moral Qual deles? Um que tá com a Essa arma de duas mãos É Que é Cara, eu matei um cara e morri pro mapa Pô, cara, de novo Foi Ele mudou de arma agora Ele mudou Agora ele tá com Olha, eu morri pro mapa de novo Não, não Esse mapa vai pegar um DNA bomb já, meu irmão Só em se matar Esse mapa tá com tudo Ele tá doido, meu irmão Peguei aqui o Khan Mata mais que acidente de trem Acabou? Acabou Peguei, pelo menos eu peguei aqui o Khan Deus, fecha Tu pegou aqui o Khan? Tá de sniper? Olha aí, ó Esse M1 Ah não, mas não era o mapa Foi Benjamin Toys Toys Tigros